Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar começando mais um vídeo aqui para Drift Academy. Uma das perguntas que eu mais recebo é qual que é o melhor pneu para fazer drift? Existe um pneu específico ou uma medida específica para fazer drift? E bem, é exatamente isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Galera, esse vídeo está sendo patrocinado pela Pneu Store, o maior site com as maiores variedades de pneu do Brasil. Se você está precisando trocar o pneu do seu carro, vai lá no site e já aproveita o cupom BRUNOBAR56, você tem 7% de desconto. Galera, esse aqui é o meu estoquezinho de pneu, eu tenho mais uma prateleira igual essa lá embaixo também. E aqui, bem, eu tenho várias medidas diferentes. 2, 4, 5, 17, tenho pneus na medida 18, 2, 2, 5, 45, 2, 5, 35, eu também tenho 2, 4, 5, 45. São várias medidas diferentes que eu já usei no carro. E bem, basicamente não existe a melhor medida. Vai depender muito de cada projeto, de cada carro, inclusive do regulamento do campeonato que você está participando. Vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Galera, a Drift Academy é um projeto que eu já venho construindo há muitos anos. Talvez seja a grande razão de eu ter criado o meu canal de Drift. Basicamente, a Drift Academy vai criar conteúdos para o desenvolvimento de pessoas, seja na parte teórica ou na parte prática, para o Drift. Futuramente, também vou estar oferecendo alguns cursos, por exemplo, para desenvolvimento de spotters e também a gente vai ter uma escolinha de Drift. Vai ser um projeto que eu vou estar lançando logo mais e também, obviamente, vou estar criando vários conteúdos para vocês que querem aprender um pouquinho mais sobre o mundo do Drift. Bem, rapaziada, mas vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta. Qual que é o melhor pneu para o Drift? Como eu falei, existe uma questão muito importante, que é o regulamento. Nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido utilizar pneus semi-sleak. São pneus que não são de competição, são pneus que você pode usar na rua, só que eles têm uma performance diferenciada. Aqui no Brasil, a gente não utiliza esses pneus, primeiro porque não é permitido no campeonato, mas por uma justificativa muito óbvia. São pneus muito caros. Como vocês sabem, aqui no Brasil, tudo é caro. Então, por uma questão de tornar o esporte competitivo, esse pneu foi banido. Há uns 10 anos atrás, esses pneus eram liberados aqui no Brasil. O problema é que quem tinha acesso a esse tipo de pneu, quem podia pagar por eles, tinha uma vantagem muito grande sobre os outros pilotos. Então, atualmente, no cenário brasileiro, todos os pilotos utilizam pneus de rua. Pneus que você usa nos carros normais, que inclusive você compra no site da Pneu Store. Não existe uma marca ou um modelo específico de pneu. Você pode usar, praticamente, qualquer pneu. Pneu novo, pneu usado ou até pneu remote. Eu usei, no começo, por muito tempo, pneus usados. Bem, antes de escolher o pneu para o seu carro, você tem que escolher a roda, né? É a roda que vai delimitar quais são as opções que você vai ter de pneu. Mas escolher uma roda não é simplesmente escolher o tamanho do aro. Existem outros fatores muito importantes, como, por exemplo, a tala, que é a largura da roda. E também o offset, que é a distância de onde a roda é fixada no cubo até a borda da roda. Aqui no Brasil, a maioria dos carros de competição utilizam rodas 18 ou 17. No meu caso, eu uso rodas 18, mas, por exemplo, o cabeça usa rodas 17 também, que em ambos os casos são competitivos. Não é comum o pessoal usar rodas 19, porque os pneus já são muito mais caros. Da mesma forma, como tem pessoas que usam também rodas 16 ou 15, só que em carros mais fracos, a maioria do pessoal que usa é quem tem chevette. Escolher a roda certa é muito importante, porque você vai ter muitas opções, dependendo da largura e também do tamanho do aro que você escolher. Aqui no Brasil, a maioria das rodas, falar bem pra vocês, não são de muita qualidade. Elas são muito pesadas, porque os fabricantes colocam muito material, devido a nossas estradas serem muito ruins. E esses materiais também não são de boa qualidade. Então, são rodas pesadas e que qualquer buraquinho entorta. Felizmente, tem bastante empresas que importam da China, que não são lá aquelas coisas, mas quebra um galho, são rodas que têm excelente custo-benefício. Escolhida a roda, então, chegou a hora de você escolher o pneu pro seu carro. É muito importante o pneu ser simétrico à roda que você escolheu. Dando um exemplo, você pegou lá uma roda 18 polegadas, tala 8, que é uma tala bem pequena pra um pneu 18. E você vai lá e quer colocar um pneu 275. Esse pneu nunca vai entrar nessa roda e se entrar vai ficar uma coisa medonha. Da forma inversa também, você pegar uma roda com uma tala 10,5 e querer botar um pneu 215. Não vai fazer o menor sentido, porque no drift esse negócio de aparência, de estética, não cola muito. Aqui a gente tem que pensar em performance. São três coisas que você precisa prestar muita atenção quando for comprar o pneu. Primeiro delas é a largura, depois tem o perfil e, obviamente, o tamanho da roda. Essas são as três principais informações que você vai encontrar em qualquer pneu. Tem outras informações, como, por exemplo, índice de carga, índice de velocidade, eficiência na chuva, eficiência contra ruído e também de economia. Mas, falar bem a verdade aqui, de tudo isso, talvez só a eficiência na chuva que seja realmente importante. Eu já testei muitos pneus e essas informações, elas acabam não sendo muito importantes. O que vale mesmo é você testar o pneu na pista e ver se ele é bom, se ele desgasta muito rápido, se ele solta pedaço. Essas informações, assim, acabam não sendo muito úteis. Uma coisa que muita gente se engana é o perfil. O perfil, ele não é um número absoluto. Ele sempre vai ser proporcional à largura do pneu. Vou dar um exemplo aqui. Pneu 225-40 tem uma altura diferente de um pneu 255-40. Isso porque o 40, ele é o percentual sobre a largura. Então, um pneu 255-40, ele vai ser muito mais alto do que um pneu 225. Ter uma área de contato maior é muito bom. Então, na teoria, ter um perfil maior vai fazer com que você tenha uma área de contato maior. Só que, na prática, não é bem assim. Se você tem um pneu com um perfil muito grande, a borda da roda, ela vai dobrar demais. E aí, todo aquele conceito de ter mais área de contato vai por água abaixo, uma vez que o pneu, ele não consegue ter muita aderência. O ideal é você ter um perfil não muito fino e também não muito grande. Porque perfis muito finos também não são muito bons. Eles descolam muito fácil do pneu. Qualquer bumpzinho, às vezes até mesmo uma zebra, vai fazer com que o pneu saia voando da roda. Isso já aconteceu bastante. Normalmente, esses perfis menores são o que o pessoal procura. Mas, vocês sabem, pneu com perfil baixo é mais caro. Então, nem sempre a galera consegue comprar esses pneus. Os pneus mais usados aqui no Brasil. Da roda 17, eu acho que é o 225-45. É um pneu que você acha muito fácil. Tem muitas opções de marca, de preço. Tem vários carros que utilizam. Então, é um pneu muito bom. Recomendo demais. Para a roda 18, também tem essa mesma medida. 225-45, tem 235-40, 245-35, 245-40, 255-35, que é o que eu uso. São várias opções. Muda muito pouco de um pneu para o outro. Às vezes, é um pneu um pouquinho mais largo, um pouquinho mais baixo. Vai muito de experimentar no seu carro. Ver o que você gosta. Ver o que se encaixa mais com a sua tocada. E também com o seu motor, né? Porque quanto mais largo, mais potência você precisa ter. Pneus menores, como 15, 16. Fala a verdade, eu não sei nenhuma medida, assim, que o pessoal usa muito. Mas nesses casos, normalmente, quem tem essas rodas, nesses tamanhos, está mais preocupado em se divertir do que de fato competir. Então, à medida que couber na roda e que você consiga um preço bom, eu acho que já vai ser suficiente. Agora, tem uma questão muito importante, né? Não adianta você querer botar o pneu mais largo, porque tem um regulamento no campeonato que vai definir qual que é a largura máxima que você vai conseguir usar no seu carro. No meu caso, o meu carro, ele pesa 1.360 kg comigo dentro. Então, a medida máxima que eu posso usar é 2,55. Se eu instalar algum equipamento no meu carro e ele começar a pesar 2.400 kg, por exemplo, eu já vou poder utilizar um pneu maior, um pneu 2,65. Da mesma forma, como se eu fizer uma dieta no carro e ele pesar menos de 2.300 kg, eu vou ter que reduzir o meu pneu e começar a usar 2,45. Quanto mais pesado o seu carro, maior é o tamanho do pneu que você pode usar. O perfil e o tamanho do aro não entram nesse regulamento. Você está livre para usar o que você quiser, respeitando as medidas de largura. Tem uma questão muito importante. Pegar pneus novos, remolde ou usado? Eu por muito tempo utilizei pneu usado, mas vou falar para vocês que não vale muito a pena. A não ser que você esteja pagando muito barato. Mas normalmente o pessoal cobra R$100, R$150 e de fato não vale a pena. O pneu usado normalmente já está no final, então você vai dar duas, três voltas no máximo e já vai acabar o pneu. Sem contar o fato que provavelmente deve ser um pneu ressecado, então ele vai começar a soltar pedaço. Vale mais você fazer um investimento, comprar um pneu zero, que você vai andar muito mais, vai aproveitar muito mais e não vai ter que ficar trocando toda hora o pneu do seu carro. Pneus remoldes é uma opção muito boa também, tem muita gente que utiliza. São pneus mais baratos e alguns até com gripe muito bom. Mas falando dos pneus novos, muita gente me pergunta qual que é a melhor marca de pneu para fazer drift. E bem pessoal, nesses últimos anos eu testei muitos pneus, muitos pneus mesmo. E bem, falar mal de algumas não seria muito ético, mas podem ter certeza que muitas marcas boas, renomeadas, não são tão bom assim para o drift. Não significa que não sejam bons pneus, mas especificamente para o drift não servem. Esse ano recentemente a gente fez vários testes juntamente com a Pneu Store, no qual eles nos forneceram várias marcas de pneu. E surpreendentemente, a marca que eu utilizo no meu carro continua sendo a Pitani. E daqui para frente a gente vai começar a utilizar Itaro, que é um pneu de um composto muito parecido. E eu falo isso para vocês porque eles nos deram opções de utilizar outras marcas, marcas nacionais, que o valor do pneu é muito maior. Mas a gente testou várias vezes e os pneus da Pitani e da Itaro são muito bons. Eles têm um gripe excelente, não soltam pedaço, não soltam lascas, o desgaste dele é muito uniforme. Então toda a equipe utiliza a mesma marca de pneu, porque foi unânime a nossa preferência. O bom da Pitani é que eles têm um custo-benefício excelente. É um pneu que não tem um valor tão alto e oferece uma boa durabilidade e qualidade. E bem, para finalizar a última dica, depois de você ter escolhido já a sua roda, a medida do seu pneu, a marca, está na hora de você escolher a calibragem. Que é uma coisa muito importante. De nada você ter o melhor motor com as rodas top, gringa, pneu, largo, top e você botar a calibragem errada. Tem gente que acha que como no drift precisa deslizar, você tem que botar uma calibragem mais alta. Porém, quanto mais pressão você coloca no pneu, menos área de contato você vai ter. Consequentemente, menos aderência. A única vantagem, na verdade, de você colocar a pressão maior no pneu, é quando o seu motor é um pouco fraco. Por exemplo, no 350Z aspirado, eu já gosto de colocar umas 35, 40 libras. Porque o motor é fraco. Então, como eu não vou estar competindo, vou estar me divertindo, o carro fica mais gostoso de dirigir, não ficar forçando tanto. Da mesma forma, se você tiver um carro original, uma BMW original, recomendo sim você colocar uma pressão mais alta para você ir treinando. Uma outra vantagem também de você colocar uma calibragem mais alta, é que provavelmente o pneu vai fazer muito mais fumaça. Ele vai esquentar mais rápido e aí ele vai evaporar, né mano? Só que obviamente o desgaste vai ser muito maior também. Mas se você quiser fazer alguma graça, alguma brincadeira assim, coloca bastante pressão no pneu, que a fumaça vai vir muito mais rápido. Em teoria, a gente tenta utilizar o mínimo de calibragem possível. Só que é muito perigoso você usar uma calibragem muito baixa, com um grande risco do pneu soltar da roda. Então a gente tenta utilizar uma calibragem intermediária, 20, 25 libras. Tem gente que arrisca até colocar 15, mas como eu falei, é muito arriscado e na minha opinião não vale muito a pena. Normalmente eu utilizo 20, 25 libras, dependendo da situação, dependendo da pista. Para você que está começando, eu recomendo 35, 30 libras e aí você vai baixando conforme você vai ganhando confiança na sua tocada. Seu carro vai evoluindo, você vai conseguindo extrair mais potência dele. É tudo uma questão de ir melhorando a tocada. Bem rapaziada, essas foram as dicas referentes a pneu no drift. Depois de ver todo esse vídeo, você pode entender como não é simples a resposta qual que é o melhor pneu para o drift. São vários fatores, várias situações, cada uma vai exigir um pneu diferente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês querem saber mais coisas sobre drift, já se inscreva aqui no canal. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aquele like importante para a gente continuar fazendo esses vídeos. Beleza? Então é isso galera, eu sou Bruno Bar para Drift Academy. É nóis e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho